Estamos descendo nesse momento no tobogã mais perigoso do mundo, eita! Alô! Ei, Franklin, preciso da sua ajuda! Aparentemente o Thomas.exe e todos os seus bichos estão encontrando o centro de Los Santos! Eu preciso da sua ajuda, urgente! Ah, ok, Dutra, eu não tava sabendo isso daí não! Pera, é pra eu combater o Thomas porque eu tô me divertindo pra caramba nesse escorregador! E aí, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Scorpion, e bem-vindos de novo! Ó, em pleno 2022, ano da Copa do Mundo, conhece Neymar? É, pai, vai ganhar o Hexa! Em pleno 2022, Marombas tentando parar o trem, o Thomas.exe aqui no GTA V! Vamos lá, família Torduro! E aí, Torugo, você acha que vai conseguir parar esse trem com essa tropa? Pode parar e ouve a realidade! E aí, pai! Toma, tiro de 12 e fala! Oxê! Vamos lá, pessoal! Mantenham-se firmes! Não desistam! Não sintam medo! Mentira, se viram! Uou! Meu louco! Proteja! Ai, meu Deus do céu, nem o Toguro sobreviveu! E agora o trem destruiu o ônibus! O Thomas, puto, é imortal, cara! Agora, em pleno ano da Copa e o maquinista atropelando pessoas inocentes! Eu vou encontrar esse maquinista! Eita! O maquinista era o Toguro! Que plush twist! Agora que o trem não tem mais maquinista, eu vou poder controlar esse trem! Você é doido, doido! Ó, tamo pilotando o Thomas. É... Não, é o Thomas normal, por enquanto! Acelera! Iupe! 167 km por hora! Estamos, nesse momento, controlando o trem mais fofo do mundo! Eu adorava assistir Thomas e... Thomas e os amigos, né? Nossa senhora! Mas o legal é que o trem do GTA V, ele é um pouco diferente! Eu posso acelerar ou dar uma ré muito rápido, velho! Eita brilha! E depois acelerar de novo! E dar uma ré! Acelerar, dar uma ré! É... O trem do Thomas aqui no GTA é doido, doido! Iuum! Ó a velocidade que a gente tá andando pela cidade! E eu não sei como é que eu tô conseguindo fazer essas curvas aqui sem descarrilhar o trem! De verdade, cara! A gente vai dar a volta no mapa com o Thomas! Isso que não é nem a versão .exe! Hoje a gente vai sobreviver há 103 anos jogando com o Thomas e os seus amigos! Que na real só tem o Thomas! Olha, pessoal! Por algum motivo a polícia não tá gostando desse nosso passeio aqui com o Thomas.exe! Isso tá me deixando bolado, então eu acho que eu vou acelerar tudo, cara! E quem vier da minha frente, eu vou eliminar! Olha só ali! Tem uma viatura dando bobeira! Já era, hein, viatura! Já deu uma esmagadinha! Eita! Nossa senhora! Tá, tem uns policiais atirando aqui de RPG, velho! E pera, é a impressão mil! Isso é uma poupa! Ai, caraca! É, gás! Pelo visto, deu um pouquinho ruim nessa porra! Ô, polícia! Bateram meu trenzinho! Preciso sair agora com ele que eu sou maquinista e trabalhar, tá? Isso daqui não vai sair daqui tão cedo! Tem que ser feito toda a vistoria e ver o que provocou o acidente! Ah, mal! Olha que eu sou louco, rapaz! Não vai sair daqui, não! Você tá maluco? Toma ali! Oxe! Toma ali! Vai aqui, ó, só uma! Mike Tyson, moleque! Vem aqui, você também aqui, ó! Mais uma! Pronto! Eu vou sair com o meu trenzinho sim! Ih! Oh! Falei que eu era doido? Sai da frente! Sai, policial, que o Thomas do Trey vai te engolir! Tá maluco? Ó, eu quero evoluir o Thomas do Trey agora pro próximo level! E pra isso eu vou precisar encontrar um mapa, assim, que seja um pouquinho mais underground, né? Mas, enquanto isso, a gente vai aproveitar esses nossos poderes por ser o Thomas do Trey pra arremessar todo mundo pra Narnia! Sai daqui, parça! Olha só a força disso, guys! Parece que empurra como se fosse um elástico! Ih! Ó, viatura! Viatura da Polícia de São Paulo! Já era! Viatura mó bonita, mano! Imagina isso aqui no GTA RP, guys! Pra gente sair assim azaralhando com todo mundo! Isso seria muito bom! Eu poderia fazer a vingança contra o Paulo, né? Paulinho louco, pra quem não sabe, no vídeo lá de Testando Humildade, passou a peixeira em mim! Passou a faca porque eu fui pedir dinheiro! Então, assim, vinganças vão acontecer! Podem avisar o Parninho que vai ser só chines nele! Manda brotar lá na Santa Grupa que vai ver! Vai brotar RPG na nuca! Cê é doido, doido! Se embora, então! Thomas do Trey é 500km por hora! Quarta marcha! Ai, cacilda! Perdi até os pés! Eita, Preula! Eu falei pra vocês! Seria aí, ó! Só chás! Cheguei agora aqui! Sai, bichinho! Sai, filha da mãe! Cheguei aqui! Um mapa um pouco mais celebroso, ó! Dá pra mandar um mortalzão aqui nele! E ali tem um lugar pra gente cair! Se eu cair naquele buraco, o Thomas do Trey tá aqui, ó! Todo bonitinho, fofinho! Vai virar uma outra coisa! Agora o problema é eu sair daqui! Iiiiiiii! Uhuuu! Eita, Preula! Olha o tamanho desse buracão! Vai caber esse trenzinho! Iiiiiiii! Uhuuu! Vamos descendo! Show de bola! Cheguei! Ok! Já tô sentindo energia! Já começou uma transformação aqui! Tá no momento crítico! Eita, Preula! Agora eu vou fazer uma baguncinha aí, guys! Se liga nisso! É o Thomas.exe na sua terceira versão! Caracoles! A idade tá passando rápido aí, meu parça! Toma! Sai da frente, NPC! Eu, na real, quero combater um pouco de crime! Será que a gente consegue? Tá na hora de botar o pau pra quebrar! Olha ali, ó! Cês tão assartando a cidade, né, seus safados? Bando sem vergonha! Vem aqui pra botar fogo no seis! Sentar o laço, ó! Sai tiro pelo zóio do Thomas! Ó o safado sem vergonha fugindo lá! Vem! Vem que eu quero triturar o C, bro! Não! Antes eu vou botar um foguinho! Não foge, não! Eu falei já que eu sou louco! Aqui, ó! Eu sou louco, moleque! O problema é que é muito difícil de botar fogo isso aqui, guys! Mas ok! Tamo indo! Tem mais gente atrás! Outro que tá na martelada! Ih! Nossa, o Thomas bugou! Eita, Preula! O Thomas ficou todo sem cor, moleque! Pô, assim tá mais divertido, tá mais assustador! Gostei, véi! Usa o martelão, cara! Vamos amacetar os poliças! Ó aqui, ó o martelo! Ó o martelo! Ó o martelo! Amacetou o cara da Karen Rebel! Virou de ponta cabeça! E agora é a hora do foguinho! Ih! Uhul! Que hit kill lindo, moleque! Você tá doido! Mas é o seguinte agora! O nosso trabalho tem que ser feito assim nas treques, né? Nos trilhos do trem! Não andando por aí! Então vamos voltar o nosso Thomas ao normal! Show de bola! Agora estamos tranquilão, controlando o nosso Thomas! Que tem vários irmãos, pelo visto! E ó! Lembrando que a gente tá na versão ponto hex do bichinho! Que parada mais bizarra, véi! Nossa senhora! Eu tava pensando aqui, o que será que para naturalmente o Thomas? A não ser uma bomba! Pô! Tá na hora do nosso teste, né? Na nossa frente eu botei diversos veículos aqui pra tentar derrotar o Thomas o trem! Será que vai rolar, pessoal? Tamo em câmera lenta aqui, ó! Vamos ver isso! Uhul! Uhul! Botei até ônibus, cara! Caminhão explodindo! Trem! Bondinho! Ônibus! Trator! Bulldozer! Avião! Helicóptero! Vixe Maria! Vai Thomas! Eita lasqueira! Meu irmão, olha que cena linda, véi! Ô, isso aqui pode ser o Prit pra uma thumb! Vai Tomias! Destrói tudo! Uhul! E ainda tinha uma casa que eu tinha deixado aqui, ó! Dá uma olhada! Tinha uma casa! O Thomas faz a casa ficar transparente! As ideias! É, pessoal! Nada para esse bichinho! Nada mais vai parar o nosso amiguinho de desenho animado assustador! Eu decidi acabar mudando o padrão, assim, da onde que vai o trilho do trem, né? Eu construí um novo trilho! Meio invisível, mas vocês vão entender! Hora de virar! Olha só que da hora, guys! Simplesmente agora estamos com o trem inteiro e todos os vagões no meio da rua do GTA V, cara! E esse tipo de coisa só no canal do Scorpio, véi! Você tá maluco? E tem mais disso aqui, galera! O melhor não tá andar pela cidade e explodir todos os carros que a gente quiser! Tem coisa a mais! Porque aqui é nóis também! É o louco junto! Você é doido, doido! Sai da frente, polícia! Será que esses policiais e ele em PC não entenderam que se ficar na frente vai fazer kabum? Parece que eles querem explodir! Olha lá! Ó, ó, ó! Swat vem de frente, cara! Fazem blitz na frente, mas já não vai parar o trem! Bom, a parte mais legal tá na hora de ser mostrada! 3, 2, 1... Já! Nossa Senhora! É o Thomas.exe, última versão do Harry Potter ainda! Tamo voando, rapaz! Só no canal do Scorpio pra ver um trem voando como se fosse um passarinho, véi! Olha só que coisa bizarra! A gente vai dar a volta no Maze Bank! O maior prédio do GTA! E agora a gente vai descer ali naquela rodovia! Vai ser uma boa queda! 3, 2, 1 e... Uhul! Toma, né? Agora é o Thomas.exe e sua última versão! Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje! Espero que tenham curtido! Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho! Um beijo do Mande Escorco e tchau, tchau!